Hoje temos uma notícia muito importante para passar. Tivemos um avanço na elevação do orçamento da Capes para o ano que vem. Além dos esforços do Ministério da Educação e todo o governo federal, agora, junto ao Congresso, tivemos uma reunião importante pela manhã, onde esteve presente o ministro da Educação e o presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, deputado Pedro Cunha Lima. Uma proposta, então, de uma emenda parlamentar impositiva, elevando o nosso orçamento no ano que vem em cerca de 300 milhões de reais. Com isso, podemos abrir novos editais de toda a educação básica, em vários programas, como o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, o Residência Pedagógica, que dá o caráter prático ao professor em sala de aula, o PARFOR, que é o Programa de Formação de Professores em várias áreas do conhecimento, os mestrados profissionais e todos os programas da Universidade Aberta do Brasil, em cerca de 900 polos em todo o país. Com isso, a gente pretende abrir pelo menos 80 mil novas vagas para a formação de professores. Então, a gente conta com o apoio do Congresso Nacional, especificamente da Comissão de Educação da Câmara, para alcançar esse objetivo. Obrigado.